He's a man who's not afraid To let you watch him when he babes Bet he's naked or Bam Bam's in trouble It's just another day in the life of the Rebels The Rebels Mas que... Bet, anticontrole remoto é uma m**** Calma, Barney. Só precisa de uma pilha nova. Dilma, você acha que estou ficando gorda? Oh, é claro que não. Você usa esse vestido desde 1960 e ainda te serve. Você conhece nossos truques. No próximo episódio de Os Brubbles. Eu só gostaria de saber como é que um homem adulto fica com o pé preso numa bola de boliche. Estava treinando uma jogada especial? Então bota, Bet. Tira essa coisa daqui. Está certo. Bam Bam vai buscar o serrote. Bet! He's a man who's not afraid To let you watch him when he babes Bet he's naked or Bam Bam's in trouble It's just another day in the life of the Rebels Ah! Uhhh! Eh! Uh! Eh! O Bam daí vai me matar com esses pesos de ****! Barney, por favor, é muito cedo pra isso! Ele está procurando um emprego ou está pensando que vai morar com a gente a vida toda? Ele tá procurando, ele tá procurando. É o que ele diz, por onde ele anda? Passei um tempão fazendo essa torta para o Bazar Beneficente de amanhã. Se alguém encostar um só dedo nela, eu mato. Quem foi? Quem foi? No próximo episódio de Os Brubbles. Adivinha só, o Barney saiu com o Fred e amanhã é nosso aniversário de casamento. Aposto, fui comprar um presente. Ah, mas é claro. E nos deram a mesma desculpa de sempre. Boliche! It's just another day in the life of the rubbles. Ah, tchê! It's just another day in the life of the rubbles. Bem aqui, Bambam. Vamos consertar esse muro rapidinho. Me dá uma pedra. Rapazes, lanche. Bambam, onde está o seu pai? Bambam, onde está o seu pai? No próximo episódio de Os Brubbles. Bambam, onde está o seu pai? Bambam, onde está o seu pai? Ropi, não é um belo dia para um banho? Ropi! Nossa, é melhor eu ver o que foi isso Que obediente, agora você que precisa de um banho Oh, coitadinho, o que você tem? Acho que estou com febre, meu corpo dói Oh, não, quer uma sopa de letrinhas? Não, só preciso descansar, obrigado mãe Bem, me chame se precisar de alguma coisa e não vá à escola hoje No próximo episódio de Os Brubbles Já chega, não posso mais suportar Sempre reclamando, blá, 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 blá Você tem que perder essa barriga, Pedro It's just another day in the life of the Rebels That's it! He's a man who's not afraid To let you watch him when he babes Bet he's naked, a fam bams in trouble It's just another day in the life of the Rebels To let you watch him when he babes Parney, você não vê que eu estou dormindo? Eu não sei como o pai consegue dormir tanto Eu menos ainda Mas os Flintstones já devem estar chegando para o churrasco Ah, Pedrita, vem? Ah, bambam, já falamos sobre isso Ela é como uma irmã pra você Agora vá lá acordar o seu pai O Fred gostou da minha churrasqueira? Gostei! Se não fosse tão pequena, eu compraria uma igual Pedrita, vamos tomar um solzinho? Oxe, não, eu não trouxe meu biquinho Ah, não tem problema, nós estamos todos em família Sim, sim Gente, a capa está pronta Aqui está o Fred No próximo episódio de Os Rubbles, assista o final da temporada E um resumo de seu estilo de vida Ah, que b**** Ah, que b**** Ah, que b**** Sim, sim A fim They You Mati!